Você sabe a verdade sobre os malefícios da gordura na barriga? Aquela gordura que as pessoas acumulam aqui? Você já para pensar nisso? Olha só, todo mundo tem alguma gordura na barriga, não é mesmo? Mesmo pessoas que têm a barriga plana, diz a Christy Herston, professora de Inclinologia da Universidade de Medicina Norte-Americana, ela diz o seguinte, pouca gordura é normal, mas muita gordura na barriga pode afetar a sua saúde de uma forma anormal. Por quê? Alguma gordura está bem debaixo da sua pele, diz a professora. A outra gordura é mais profunda, ela pode estar em torno do seu coração, do seu pulmão, do seu fígado e de outros órgãos. Então é que a gordura mais profunda, chamada de gordura visceral, pode ser o maior problema, mesmo para pessoas magras. Olha só, mesmo para pessoas magras. Então ela diz o seguinte, professora, você precisa de alguma gordura visceral? Precisa, ela fornece amortecimento em torno dos seus órgãos, mas se você tem muita gordura visceral, você pode ser mais propenso a ter pressão alta, diabetes tipo 2, doença cardíaca e certos tipos de câncer, incluindo câncer de mama e de cólon, se você for mulher. A gordura, ela não apenas está lá, ela é uma parte ativa do seu corpo, trazendo muitas consequências desagradáveis, diz a professora. Então o que acontece? O seu corpo começa a ganhar peso, o seu corpo começa a marzenar essa gordura em lugares incomuns e com o aumento da obesidade, tem pessoas que começam a armazenar gordura e essa gordura é depositada em torno dos órgãos, em torno do coração, diz a professora. E isso é realmente um problema sério. Por exemplo, quanta gordura na barriga você tem? A forma mais precisa para determinar a quantidade de gordura visceral que você tem é você obter uma tomografia computadorizada ou ressonância magnética. Mas existe aí uma maneira muito simples, de baixo custo para você verificar isso. O que você precisa fazer? Você precisa pegar uma fita métrica, colocar em torno da sua cintura, em cima do umbigo mais ou menos, e verificar a sua medida. Faça isso ficando de pé e certifique que a fita métrica esteja bem nivelada, esteja bem certinha. E aí ela diz o seguinte, para você ter uma boa saúde é preciso que o tamanho da sua cintura seja menos de 35 polegadas se você for mulher, menos de 35 polegadas. E se você for homem, menos de 40 polegadas. Aí ele fala o seguinte, por exemplo, se você tem uma forma pera que é quadris ou coxa maior, é considerado mais seguro do que você ter uma forma de maçã que descreve uma cintura mais larga do que o quadril. Se você está com a cintura mais larga do que o quadril, está perdido. Então, o que nós estamos realmente apontando com a maçã versus pera, diz a professora, é que se você tem mais gordura abdominal, provavelmente é um indicador de que você tem mais gordura visceral. E isso é um grande risco para a sua saúde. Então, veja bem, se você está aí com uma barrigona alta, se a sua barriga está mais larga do que o seu quadril, você tem que tomar cuidado porque realmente você está numa zona de risco. Então, cuidado com isso aí porque realmente você pode ter problemas sérios, inclusive, uma das primeiras coisas que começam a acontecer é diabetes tipo 2. Eu espero que essa informação tenha te chamado a atenção para alguma coisa. Aliás, quando eu vi essa reportagem, eu decidi fazer esse vídeo, porque a gente sai na rua e você vê muita gente, homem, mulher, no geral, infelizmente, está muito assim. As pessoas estão ali com a barriga bem saliente. É isso, é complicado e as pessoas não têm essa consciência. Então, espero que você tenha gostado aí. Assim como quis compartilhar isso com você, gostaria que você compartilhasse também. E gostaria que você curtisse o nosso vídeo. É bom a gente saber que as pessoas estão curtindo. Muito obrigado pela sua atenção. Um grande abraço. E no próximo vídeo vai ser, suco de beterraba aumenta a força muscular e combate a hipertensão. Vou repetir de novo, suco de beterraba aumenta a força muscular e combate a hipertensão. Vale a pena você assistir o próximo vídeo. Tchau!